Oi gente, como é que vocês estão? Bom, o vídeo de hoje vai ser um vlog de férias Então, se vocês pedirem lá no Instagram, eu decidi gravar um dia aqui Eu já gravei outras vezes, porque eu venho aqui todo ano Se vocês procurarem aí no canal, deve ter uns dois, três vlogs Acho que só uns dois, porque antes eu não tinha canal Enfim, gente, vou gravar um vlog pra vocês Tô aqui no resort, em Caldas Novas, Goiás Resort de Roma Fiori E agora a Milena vai andar de patins Ontem ela tava passando mal, ela não aproveitou... é, de skate Ela não foi na piscina ontem, não aproveitou E agora ela vai tentar aproveitar, mas ainda tá com febre Vai, Mimi Êêêê Tá prendendo, gente Eita, moleque, cuidado Vamos ver, mostra seu skate aqui Que bonita Vai, pose pra foto, pose pra foto Foi Ai, gente, quase Vai bater Tem medo de andar Ah, tá Foi no YouTube Foi quase Peguei Mais um momento Ai, meu, para de céu, vai morrer Vamos Entra Ajudou? Eu acho bem Não Ai, meu Deus do céu Vem, 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 vem Uhul Aprendendo Olha ela virando Nossa, é a primeira vez que eu vejo a quadra vazia Olha a vista daqui, gente Vê o tuboágua e as piscinas Tem mais pra lá também Vou mostrar pra vocês depois Salão de jogos Vamos Skatista Chegando Olha o skatista Estamos aqui na sala de jogos Nossa senhora Meu cabelo E é onde a gente tava Estamos jogando sem a bolinha Porque não achamos a bolinha Uma pessoa pegou a bolinha Não devolveu E agora a gente fica Tem bolinha pra pegar o pebolinha Não tá feia Olha aqui você Que linda Olha aqui Léo Viu que linda Léo Qual é a bolinha que eles estão usando? Olha isso Faz o que, né? Não faz gol nunca Tá bem vazio a piscina agora, hein? Dá nem pra escorregar Pula Vai lá Eu tenho que pular Dá oi Tá temido Tá temido Hoje tá tão vazio, gente Tão morto aqui Vlog de milhões Tô fazendo só porque vocês pediam, gente Mas não tem nada pra mostrar Depois eu vou descer pro Tobolga com vocês Quem quer? Dar um like Zero likes Gente, tô aqui com o País Guerra Oi O ícone brasileiro Gente, já tá aqui três dias Hoje é o quarto? Não, isso é no terceiro dia Terceiro Quarto dia Domingo É mais linda É três, é quarta É quarta, é quarta-dia, gente Aí a gente vai ficar mais amanhã Aqui E depois é Sexta-feira a gente vai pro parque Tá vendo? A gente tem dia aqui na sexta também Só que é só até um dia da manhã Aí a gente vai pro parque Tem que ficar lá, meu Deus do céu Ai, Jesus Tô pagando peitinho Nossa senhora Vai lá no amarelo Gente, agora nós estamos assim Não, não estou A gente não se encheu nada Mas a gente tá gravando Meu celular tá 1% Então, enfim Deu que do round Gente, tá tendo brincadeira com as crianças agora, ó Todo mundo na piscina E aí já vai ter, tipo Hidro Esqueci como é que é o nome Mas é que, tipo, que dança, sabe? Ele faz coreografia E a gente dança na piscina Aí quando for, aí eu vou Aqui no meu apartamento agora, ó É bem de frente, meu Nem tô escabelada Imagina, minha mãe tá falando que eu tô linda Claro Com certeza Não, é a minha cara Gente, olha o meu cabelo Pelo amor de Deus Parece um leão A juba Ó meu apartamento, gente Ignora os colchões E é isso Já já eu vou lá Eu acabei de almoçar Eu almocei bem tarde Ai, de sombra, gente Não tem hora pra almoçar aqui Tem férias, né? Tem férias, não tem rotina Amiga Cadê? Me empresta o seu cartão Cadê a parte que eu conheço? Eu tô louco por você E tenho medo De pensar em te perder E o que? Dizer que não te quero Vou negando as aparências Só nas mãos das mulheres Qual que é a mais? Meu seu Jesus Gente, tô aqui me arrumando pra ir no centro Depois eu vou mostrar meu outro pra vocês Música Se inscreva no canal. 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 E... 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 Música Foi legal? Deu medo? Espera aí, eu tô vindo pegar minha irmã, moço. Eu, hein? Moço chato! Tchau, tchau. Uai, é vinagrete, eu acho. Arroz soltinho. Vamos almoçar? Você não viu no TikTok? Nossa, você é muito estranha. Soltinho, feijão. Desmanchando. Batatinha palha. Soltinha. Olha o prato dela. Eba! Eu amo uma farofa. Vou tentar. Tchau, tchau. 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 A rapaz está envergonhada Por que você não quer que te filme? Por que mesmo? É direitos autorais do meu vídeo? É É direitos autorais do meu vídeo? É direitos autorais do meu vídeo? É direitos autorais do meu vídeo?